Mesmo durante o período de férias, alunos do curso de medicina da Unify se reuniram para participar de um projeto de dissecação humana e aprofundar os estudos em anatomia. A atividade foi realizada no laboratório de anatomia da Unify. Alunos de medicina da Unify aproveitaram o período de férias para acompanhar um processo de dissecação de um cadáver, orientados pelo técnico em anatomia humana, Paulo Bernardes. A preparação do corpo é realizada para conservar o material que será usado nas aulas de anatomia. Esse é um curso de extensão que foi organizado pela Unify e pelos alunos do curso de medicina, onde nós recebemos para estudo de anatomia um cadáver e esse cadáver precisa ser preparado. E gasta-se mais ou menos em torno de 10 dias para que se prepare ele totalmente para estudo. E esses alunos no seu período de férias se inscreveram para vir participar da preparação desse cadáver e dessas peças. Então eles vão ficar aqui durante 10 dias junto com o responsável pela preparação e irão aprender a dissecar e anatomia. Para muitos a faculdade ainda está de férias, mas para este grupo de alunos a vontade de aprender não para. A iniciativa desse projeto surgiu quando a gente ainda estava em aula. A gente ficou sabendo que seria realizada a dissecção desse cadáver que chegaria para a gente, só que ele chegaria só no período das férias. Então o centro acadêmico tomou a iniciativa de organizar esse projeto com um número limitado de vagas para 20 alunos. E a gente pegou esses 20 alunos e trouxe para cá para poder fazer esse projeto de dissecação humana e aprofundar mais um pouco nos estudos sobre anatomia humana. Os estudantes ficaram empolgados quando souberam do projeto, pois é mais uma forma de pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Bom, nas férias a vantagem é que a gente pode se dedicar 100% a isso, não tem com o que se preocupar com prova ou outras coisas. E vir aqui nas férias mostra que a gente realmente está com vontade de aprender, a gente quer dar o melhor de nós mesmos para o nosso futuro como médico. É muito bom, uma experiência muito boa para a gente que está começando aqui no curso de medicina. A gente já vai tendo contato com essa, principalmente área cirúrgica, né, parte do bisturi, sendo muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.